Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, uma alegria estar com vocês no nosso Líder S.A. Conto com sua audiência nos próximos 30 minutos. Hoje eu recebo Mark Reichardt, o presidente do grupo Bayer Brasil. Mark foi reconhecido como um dos executivos de melhor reputação no país pela sétima edição do Monitor de Reputação Corporativa. Em março desse ano, o executivo trilhou uma carreira de sucesso na companhia, passando por países como Polônia, Alemanha, Argentina, além do Brasil. A Bayer celebra em 2021 125 anos de atuação no Brasil. Chegou ao país em 1896, abrindo a primeira fábrica no Rio de Janeiro. O Brasil é o maior mercado da Bayer na América Latina. E local de grandes descobertas na medicina, de novas tecnologias para o campo e de inovações que melhoram a qualidade de vida dos brasileiros e contribuem para o desenvolvimento do nosso país. Mark, seja muito bem-vindo ao Líder S.A. e ao SBT. Olá, Ricardo. Boa tarde. É realmente um prazer estar aqui com você e com toda a audiência do Líder S.A. E espero que esteja todo mundo com muita saúde nestes tempos de pandemia. Mark, para nós começarmos o nosso papo, eu gostaria que você trouxesse para o nosso espectador. Afinal de contas, o grupo Bayer é um gigante mundial. Quais são as operações do grupo e as frentes de trabalho do grupo para a gente contextualizar um pouquinho sobre a companhia? A Bayer está presente no dia a dia de todas as pessoas e acho que é muito possível que muitas pessoas nem saibam isso. Acho que todo mundo conhece a aspirina, uma marca, possivelmente a marca mais longeva da história da indústria, que ainda funciona e poucas pessoas possivelmente sabem que a aspirina, 50 anos atrás, foi para a Lua com o Louis Armstrong. Então, essa é uma curiosidade da aspirina. Mas temos muitos outros produtos também, como o contraceptivo Mirena, muito usado aqui no Brasil. O Bepantol, produto dermatológico, onde, aliás, acabamos de fazer o maior lançamento da história do Brasil nessa área, dessa nova linha que foi desenvolvida exclusivamente para a mulher brasileira. Sabemos que o Brasil tem muita diversidade, então fizemos uma linha exclusiva para a mulher brasileira. Ou também o Redoxon, as vitaminas, que nestes tempos são tão importantes. E já na área agrícola, trabalhamos com muitas culturas, cuidamos de culturas como a soja, o milho, que vai para a produção de carne e quando a picanha chega no final de semana na churrasqueira, com certeza que vem com soja o milho da Bayer. Ou as hortaliças que fazem parte das refeições do brasileiro dia a dia. E é muito interessante porque poucas pessoas sabem a tecnologia, a inovação que está chegando ao campo também, com novas soluções digitais, como a Orbea FieldView, que são marcas nossas também, soluções nossas, trazendo essas soluções digitais para a agricultura. Então, estamos presentes no dia a dia da população, seja pelos alimentos que chegam do campo para a mesa, ou através dessas diferenças terapêuticas, onde também temos produtos muito específicos, entre a tecnologia, saúde feminina, oncologia ou radiologia, que são importantíssimos. Então, e em geral, a Bayer é uma multinacional alemã, já com mais de 160 anos de história no mundo. Estamos em quase 90 países, 87 países. Temos quase 400 unidades de produção a nível global, 110 mil colaboradores. E, para mim, uma coisa muito importante, investimos 4,9 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento de maneira anual, sobre umas vendas de 41 milhões de euros no ano passado, no ano 2020. E já no Brasil, faz muito tempo que estamos aqui no Brasil, foi um dos primeiros países que a Bayer decidiu sair, quando saiu da Alemanha, junto com os Estados Unidos. E aqui estamos, este ano faz 125 anos. Então, é realmente uma alegria. Estamos presentes em 12 estados do país, temos mais de 30 unidades de produção. Somos mais de 6 mil colaboradores aqui no Brasil. E temos a presença das nossas três divisões globais, que é a agricultura, a parte farmacológica, a parte farma, e a parte de consumo, consumo e health. E, portanto, somos realmente uma empresa de saúde e nutrição, duas áreas que são essenciais para a nossa vida. Uma companhia de 160 anos, 125 só de Brasil e que tem inovação na veia. Eu sei que a Bayer está passando por um processo de transformação digital extremamente importante e dinâmico. Quais são os desafios de presidir a companhia neste momento? O maior desafio que temos aqui no Brasil e a nível global ainda é a pandemia. Sem dúvida nenhuma, esse é o nosso maior foco ainda nestes momentos. Estamos fazendo o todo possível para manter o nosso pessoal seguro, trabalhando desde casa. Temos 70% dos nossos colaboradores trabalhando em casa. Está funcionando bem. A outra prioridade é realmente não esquecer nunca que precisamos fornecer aos nossos clientes dos produtos que precisam para produzir os alimentos, para solucionar a vida dos pacientes. Então, manter a nossa operação é fundamental, porque, como falei, estamos trabalhando em uma área fundamental para a sociedade. E também, falando da sociedade, também com diferentes atividades, tentando apoiar a sociedade brasileira através de doações. Mas a pergunta, você comentou, inovação, que sempre foi um pilar fundamental para a empresa. A Bayer, com mais de 160 anos, imagina, começou com duas pessoas que vendiam corantes. Um era um mestre tintureiro e daí passamos à química e hoje somos uma empresa de saúde e de nutrição. Então, mudou muito. Você, a cada certo tempo, tem que entender o que a sociedade realmente precisa, tem que se reinventar. E aí a inovação tem um papel fundamental. Então, o desafio, nesse sentido, é realmente transformar a companhia, com todos os processos digitais, realmente transformar a nossa mentalidade em uma mentalidade digital, no sentido de uma mentalidade baseada em dados. Um desafio grande para todos nós. Eu acredito muito nessa mudança, no papel nosso como líderes, o que significa ser líder nessa nova realidade, que acelerou muito. Como vai precisar ser o líder depois da pandemia? Como vamos poder estimular as pessoas, empolgar as pessoas, conduzir as pessoas até esse próximo patamar que todos queremos ver, essa melhora das nossas empresas, melhora da sociedade. Então, é um papel fundamental na inovação. Essa liderança socialmente responsável passa também a ser uma exigência da própria sociedade. E uma companhia, né, Mark, como a Bayer, que atua em mercados tão importantes, fundamentais para o funcionamento da sociedade, efetivamente, não só no momento de pandemia, como em outros, acredito eu que tem um papel muito forte na sustentabilidade. Como isso é visto na sua agenda, Mark? A grande diferença com o passado foi que hoje a sustentabilidade na Bayer passou a ter a mesma importância que os resultados financeiros. Então, nós como líderes da empresa, lógico, temos as nossas metas financeiras e também temos as nossas metas ligadas a temas de sustentabilidade. E isso eu acho que foi realmente um grande diferencial quando tomamos essa decisão mais ou menos um ano e meio atrás. Sustentabilidade, meio ambiente, segurança no trabalho, diversidade, sempre foram temas, governança, sempre foram temas muito importantes na empresa. Eu lembro quando eu estava na Alemanha, no board da parte agrícola, realmente nunca tomávamos decisões sem contemplar esse aspecto de sustentabilidade. A grande diferença é que hoje realmente faz parte dos nossos objetivos. E aí temos alguns exemplos muito concretos que posso mencionar para você. Todos estão ligados com os objetivos de sustentabilidade das Nações Unidas. Um, por exemplo, muito ligado à agricultura, tem a ver com os agricultores de baixa renda, em países onde sofrem muito dessa situação, produtores que não conseguem chegar a produzir de uma maneira para poder viver bem. Então, o nosso objetivo é chegar nos próximos anos, até o ano 2030, a solucionar a vida de 100 milhões desses agricultores. Outro objetivo também até o ano 2030 é ajudar as 100 milhões de mulheres também em países de baixa renda, em países onde tem dificuldades para chegar ao sistema de saúde, chegar com sistemas de saúde até essas mulheres, ajudar na planificação familiar através de anticoncepcionais modernos para essas 100 milhões de mulheres. E um terceiro exemplo é simplesmente ligado às nossas operações, queremos ser carbono neutro até o ano 2030. E aí realmente eu fico muito orgulhoso porque aqui no Brasil já estamos com seis das nossas plantas de produção que são neutras, onde usamos 100% de energia renovável. Então, esse é realmente o caminho e chegou para ficar. Realmente, não podemos imaginar iniciativas da empresa sem contemplar esse tema de sustentabilidade. Onde também tem um aspecto fundamental e muito importante a sustentabilidade social, o impacto na sociedade. E nesse campo entramos muito com o aspecto da diversidade. Para mim também, muito importante porque a nossa realidade aqui no Brasil é uma sociedade muito diversa. É uma sociedade onde temos mais de 50% da população, se autodenomina negra ou parda. É uma sociedade que realmente nesse sentido é muito dinâmica, é muito aberta. E precisamos refletir isso na empresa. Aliás, temos certeza que isso contribui a uma maior inovação, a uma empresa melhor, a uma empresa mais adaptada e mais conectada com a sociedade. Então, estamos também procurando essa diversidade. E aí também fico muito orgulhoso porque quando eu cheguei, três anos atrás, o meu equipe de liderança, 8% eram mulheres, hoje é 50%. E é realmente muito orgulhoso e funciona muito bem. Creio que seja importante quando nós pensamos numa liderança com o olhar do amanhã, como você falou, o Brasil é um país diverso, mas que na realidade as maiorias são mulheres e pessoas negras ou pardas, mas por tanto tempo minorizadas do ponto de vista de importância. Então, é uma mensagem muito legal que você leva o nosso telespectador e a nossa telespectadora a saber que à frente de um gigante global como a Bayer, aqui no Brasil, temos uma liderança tão preocupada com essas agendas. E dentro disso, eu gostaria que você trouxesse um pouco sobre a cultura organizacional da Bayer e do Mark, da liderança do Mark, esse executivo que já passou por tantos países, como a cultura organizacional acontece na Bayer, para que ela também esteja conectada com a sociedade. Um dos pilares que definimos, falamos da sustentabilidade, falamos da inovação, e outro pilar importantíssimo para a gente aqui na Bayer é pessoas e cultura. E tem muito a ver, primeiro porque dois anos atrás, três anos atrás, fizemos a adquisição da Monsanto, então duas empresas muito bem sucedidas com uma história fantástica como a Bayer e a Monsanto, fizemos a integração e ainda estamos criando uma nova cultura. Uma nova cultura que tem que entender o que a sociedade atual está demandando, o que o futuro das novas tecnologias, das inovações, está trazendo. E aí vem a pergunta também, qual é o líder do futuro? Como precisamos nos adaptar a essa situação? Então é uma jornada fantástica, com muitas discussões que estamos tendo dentro da empresa, muito abertas com não só os meus colegas do BOR, mas também com meia liderança, com todos os líderes da empresa. Temos sessões onde discutimos esses aspectos culturais, o que precisamos fazer. E com certeza o líder do futuro vai ser um líder que não é tanto a própria pessoa, muito mais a empresa, e como estimulamos o grupo para engajar a empresa toda, para comunicar com a sociedade, como engajamos essas novas gerações que estão subindo, gerações que sempre que falo com essas pessoas jovens, é impressionante, porque a preparação é muito boa, tem uns valores fantásticos, e temos que estar muito de olho, como podemos realmente integrar essa mentalidade, estimular essas pessoas a cocriar uma empresa melhor, criar uma empresa no próximo patamar. Acho que como líderes precisamos ser muito humildes, e não acreditar que, no meu caso, 36 anos de empresa dá direito a saber ou falar às pessoas o que tem que fazer sem discussão. Esses tempos acabaram. Então, você precisa se reaprender, você precisa realmente ter as pessoas do lado, ficar do lado, escutar muito, tanto os colaboradores da empresa como a sociedade. Eu acredito que só assim vamos ter sucesso, vamos continuar tendo o sucesso que tivemos no passado. Espetacular. Eu soube, inclusive, que recentemente você também pertence ao grupo do BR Angels, que o Orlando Sintra, que é um grande amigo e também colunista que o LRSA preside. Fico muito contente em saber que cada vez mais executivos estão se conectando com esse universo das startups, das iniciativas e da juventude. E a Bayer, certamente, é uma empresa que se oxigena muito também dos jovens, das mulheres, da equidade e da diversidade, não é mesmo, Mark? É, sem dúvida nenhuma. Acho que a dinâmica das startups aqui no Brasil é realmente espetacular. É muito bom de ver e eu sempre falo, de alguma maneira representa o futuro também de um país. E é muito interessante porque um ano atrás nós criamos na empresa um conceito, um espaço que chamamos Life Hub, onde convidamos as startups, instituições, clientes, em mim, na sociedade, até diálogo conosco, até discussões sobre temas que são de interesse, tanto nossos como temas que podem ser trazidos por algumas startups para encontrar soluções de uma maneira conjunta, através de cocriação, através de oportunidades que identificamos juntos. e foi realmente muito estimulante ver que, aos poucos da inauguração do nosso Life Hub, já tivemos contato com mais de 100 startups e hoje temos 10 startups, de alguma maneira, residentes no nosso espaço e estamos procurando soluções para diferentes problemas. Então, é realmente muito bacana. Aliás, temos uma iniciativa que acho que realmente é muito interessante e estamos colaborando com a Sociedade dos Médicos, com a USP, para, através da digitalização também de inteligência artificial e ao nosso departamento de radiologia encontrar, identificar os efeitos do Covid no pulmão de uma maneira quase imediata. Então, esse é um dos aspectos que estamos trabalhando nessas iniciativas muito, muito interessantes. Então, sem dúvida nenhuma, um tema muito emocionante e fundamental para o futuro do país. Na medicina, a marca da Bayer, até por estar presente na casa das pessoas, é um pouco mais conhecida. Tem produtos muito conhecidos, mas a Bayer é muito forte no agro, né? E o Brasil é um país essencialmente agrícola, historicamente, e o agronegócio é realmente a força pujante do nosso país. Como a Bayer está posicionada e qual o tamanho desse mercado, Marc? Somos líderes na agricultura a nível global e aqui também no Brasil. E ser Brasil, nesse sentido, é estratégico, realmente o celeiro do mundo. Hoje, o mundo precisa do Brasil, o mundo precisa da soja, do milho do Brasil. E nós temos um papel fundamental nessa área e com muito orgulho. Realmente, somos uma empresa com presença em quase todas as culturas. Estamos trazendo muita inovação. Eu falei um pouco das plataformas digitais que estamos oferecendo para os produtores já faz uns anos, com a Orbia, que traz diferentes soluções para diferentes áreas, onde colaboramos também com outras empresas para o produtor agrícola. O Filpio, que é uma plataforma digital que permite ao produtor realmente identificar a situação das doenças, identificar como é o estado da semente, o que tem que fazer. E isso é muito importante, porque o produtor tem que tomar um monte de decisões ao longo da lavoura. Mais de 40. Então, a digitalização permite realmente facilitar muito a vida do produtor. Então, é realmente super importante entregar ou trazer essas novas tecnologias para o produtor brasileiro. Um produtor que é super aberto às inovações. Realmente, eu sempre falei que eu que trabalhei em diferentes países, eu que conheci a agricultura em todos os países, o Brasil é fantástico nesse sentido. O produtor, o empresário brasileiro, ele realmente abraça as novas tecnologias. Lógico, ele tem que ver que faz sentido, que traz alguma vantagem para ele, normal. Mas, isso é fantástico. E estávamos falando de sustentabilidade um tempo atrás. Vou aproveitar também de falar de um projeto que estamos fazendo junto com o produtor brasileiro, pioneiro no mundo. É a primeira vez que uma empresa no setor agro, estamos intentando precificar o sequestro do carbono feito pelo agricultor através de boas práticas agrícolas. Então, já nesta última safra, começamos com 400 agricultores. Um programa, o nome é o Carbono Bayer. Estamos fazendo junto com a Embrapa e junto com algumas outras empresas menores também. E a ideia é criar como uma colheita adicional, que seria esse sequestro do carbono através das boas práticas agrícolas e que nós estaríamos pagando em dinheiro esse sequestro do carbono. Então, é muito interessante. Já estamos falando com bastante agricultor para a próxima safra. Já temos mais de mil que mostraram interesse para continuar nessa jornada, dessa ideia que, como falei, é pioneira. e realmente com muito orgulho e sempre apoiando a agricultura brasileira, que é uma agricultura muito sustentável, muito interessante. Mark, infelizmente o nosso tempo acabou. Pela honra e pelo privilégio de receber as grandes lideranças brasileiras e latino-americanas aqui no Líder S.A., eu tenho uma pergunta que eu faço a todos os meus convidados e gostaria de fazer a você. Para Mark Reichardt, o presidente do Grupo Bayer no Brasil, qual o Brasil que dá certo? Eu sempre falo do Brasil da alegria, do otimismo. Mas já falando mais concreto, é o Brasil da colaboração, da inovação. Estávamos falando das startups. Eu acho fantástico. Eu falei que eu vejo aí o futuro do país através dessas startups. E quando você fala com essas pessoas, você aí enxerga essa alegria, esse otimismo, esse querer entrar na sociedade com soluções novas. E aí é muito importante unir forças, trabalhar em parceria com essas startups, diferentes empresas. Por que não o governo, instituições públicas ou privadas também, para viabilizar essas ideias, expectativas. e também as demandas novas que tem a sociedade. Então, acho que esse é o caminho. E aí queremos estar nós, a Bayer também. Nós pretendemos construir ao longo destes anos, ao longo dessas jornadas, junto com todas essas novas startups que estão aparecendo. E aí o Brasil, cada dia, vai ter um papel mais central, eu acredito. E nós queremos estar aí também como catalizadores destas mudanças, desta jornada, e junto com essas startups, junto com você, e como falei, com o agricultor, com o paciente, o médico, o consumidor, a sociedade, a nossa gente. Porque, como falei, você e o Bayer é bom. Colocarmos o nosso país no protagonismo que ele merece. Marc, muito obrigado, em nome do Líder S.A. e do SBT. Obrigado ao Grupo Bayer Brasil. As portas do SBT e do Líder S.A. estarão sempre abertas a vocês. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado ao Líder S.A. e a todos os que assistiram no dia de hoje. Muito obrigado também. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência no Líder S.A. É sempre um privilégio contar com todas e todos vocês. Até o próximo sábado. Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Líder S.A. O olhar do amanhã.